Dia a dia, da correria da vida, graças a Deus tem pessoas que vivem para a Eucaristia, já não conseguem mais viver sem o Santíssimo Sacramento, graças a Deus sempre tem o pequeno resto, sempre tem aqueles que Nossa Senhora formou, na sua escola, no seu coração imaculado, essas pessoas, elas priorizam a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, acima de tudo. Mas porque nós vivemos numa sociedade, desculpe meus queridos, é que a palavra de Deus, uma sociedade que tem nojo de Deus, esta é a verdade, nós vivemos numa sociedade que tem nojo de Deus, por isso que nós estamos chegando na situação que estamos chegando. Não poder celebrar, não poder trabalhar, não poder fazer o que precisa fazer, e ontem, quando vinha rezando, me veio claramente a mente, me veio lucidamente, a profecia de Nossa Senhora em Simbres. As crianças perguntaram para a Virgem, as duas meninas, o comunismo vai chegar no Brasil? Nossa Senhora respondia só sim ou não? Nossa Senhora disse sim. Mas virá em todo o Brasil? Sim. Em todas as capitais? Sim. Também no interior? Não. Padre Francisco Amaral, teve a oportunidade de estar no leito de morte da irmã Adélia, conversou com a irmã Adélia. Uma das últimas coisas que o Padre Francisco perguntou para ela, foi justamente essa. Irmã, o comunismo virá ao Brasil? E a irmã Adélia, vidente, confidente de Nossa Senhora das Graças, em Simbres, no Pernambuco, no Brasil, disse, sim, o comunismo virá ao Brasil, mas virá de fora. O comunismo virá ao Brasil, e virá de fora. Se o povo não se converter, Nossa Senhora disse, a irmã também. Se o povo não rezar, se o povo não fizer penitência, o comunismo irá assolar o Brasil. E não é que essa profecia de Simbres vai se cumprir. Não, ela já está se cumprindo. Esses lockdowns, em cima da Semana Santa, é comunismo puro e simples. E se o senhor e a senhora não enxergou isso, o senhor não enxergou absolutamente nada. Virá de fora. As sanções vêm de fora. Olha, o Estado que governa a Europa e as Américas, já não são as soberanias nacionais. Não. Já não é a Itália que governa a Itália. Já não é a Alemanha que governa a Alemanha. Já não é a Dinamarca que governa a Dinamarca. Já não é a Espanha que governa a Espanha. Já não é a Argentina que governa a Argentina. Já não é o Brasil que governa o Brasil. Já não é o México que governa o México. E pasmem, já não é os Estados Unidos que governa os Estados Unidos. A profecia, as profecias estão se cumprindo. O comunismo, o controle, o totalitarismo virá de fora. Mas quem são esses? Esta é a pergunta. Quem são esses? É um Estado profundo. É um Estado que eles são donos dos bancos. São donos das corporações. São donos das grandes empresas de petróleo, de ouro, de diamante. As reservas do mundo estão nas mãos deles. Eles são articulados porque eles se reproduzem só entre si há muitos séculos. São 12, 13 famílias que só casam entre si. Têm seus filhos, suas doutrinas. Estão nas cortes. São donos dos bancos. Vários jornalistas, filósofos. Pessoas inteligentes já estão denunciando isso nos Estados Unidos. Mas muitos são tolhidos. Muitos são calados. Então, a Europa e as Américas, ela é amordaçada por esse Estado profundo. De cunho sionista. Que tem até raízes no judaísmo. E que não são judeus. Se dizem judeus, mas não são. Cito a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Se dizem judeus, mas não são. É uma verdadeira sinagoga de Satanás. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Esses tais judeus perseguiram, perseguiram e mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Perseguiram a igreja, a igreja de Deus na Judéia. Nos perseguem e se tornaram inimigos de todos os homens. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Consulte a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Veja o que Deus está falando. É contra isso que nós estamos lutando. Eles quebram soberanias. Eles criam revoluções. Eles financiam guerras. E a gente acha que o problema é municipal. A gente acha que o problema é simplesmente a nível de governo de Estado. Tem muita gente trabalhando para a mentalidade sórdida desses senhores. Que se tornaram inimigos de todos os homens. 1 Tessalonicenses 2, versículo 15. Se dizem judeus, mas não são. Apocalipse 2, versículo 9. Mas uma verdadeira sinagoga de Satanás. Você sabe o que é sinagoga? Sinagoga é onde se reza. Onde se presta culto a Deus. O Apocalipse está dizendo que eles prestam culto a Satanás. Eles dão o seu sangue a Satanás. Eles dão a sua liberdade a Satanás. E recebem de Satanás o seu poder. 1 João 5, versículo 19. O mundo inteiro já sobre o poder do maligno. Então é contra isso que a Europa está lutando. É contra isso que as Américas estão lutando. E no Médio Oriente, em alguns países da África. O Califado Árabe. Esse movimento radical, islâmico. Que também é anticristo. Que vem perseguindo, matando cruelmente os cristãos. E no extremo asiático, o domínio chinês. Comunista, totalitarista, tecnocrático. Se você não enxergou isso, meu querido católico. Minha querida católica. Você não enxergou nada. Você não enxergou nada. Se você não celebrar a Santa Missa. Se você não celebrar a Semana Santa. Se o Ocidente não celebrar a Semana Santa. Saiba que tem raízes muito mais profundas do que um vírus. Muito mais. E Nossa Senhora vem descortinando o inimigo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. E foi porque Jesus condenou esse sistema. Que já vigorava na época de Jesus. Que Ele foi crucificado. Mas Padre, nós não temos esperança. Temos se obedecemos o céu. Atos 5,39. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Precisamos. Se estamos numa batalha. E estamos. Nós precisamos. Desembanhar a nossa espada. Que é o Rosário. Nós precisamos. Cada vez mais. Concentrar diante do Santíssimo. Eu já venho falando isso para vocês. Vocês vêm acompanhando. Aqui na capela. Alguns vêm acompanhando no canal. Já quase um ano. Um ano. A batalha está. Cada vez mais intensa. E as nossas atitudes. Muitas vezes. Estão numa atitude. De quem quer construir uma vida maravilhosa. Nesse sistema sórdido. É isso que vocês não conseguem entender meus filhos. Vocês não conseguem entender isso. Vocês nunca vão entender isso. Enquanto não fechar tudo. Enquanto não proibir tudo. Enquanto não ficar dando raçãozinha. Para vocês. Para nós. Na porta da nossa casa. Nós não vamos entender isso. Nós achamos que nós temos que trabalhar. Como fizemos a vida inteira. Pagar as nossas contas. Como fizemos a vida inteira. E o que sobra. A gente vai. Talvez. Talvez. A gente dê para Deus um terço. Talvez. A gente dê para Deus. Um estudo. Mais profundo. De alguma coisa. Uma meditação bíblica. Não estou falando. Daqueles coitadinhos. Que vêm na missa. Eu estou falando. Olha o tamanho da sociedade. Olha a quantidade de batizados. Olha a atitude dos batizados no dia a dia. Olha a atitude das famílias no dia a dia. Gente. Mas não precisa de profecia. Não precisa de Bíblia. É só ter olho no rosto. Vejam se essas pessoas vivem para o céu. Vejam se essas pessoas vivem para ter santidade de vida. Vejam se eles vivem num mundo. Onde que nós estamos num combate. Não. É como se aqui fosse um parque de diversão. Vamos curtir a vida. Tinha até um filme. Na sessão da tarde. Que passava. Quando a gente era adolescente. Curtindo a vida doidado. Parece que o lema dessa sociedade é isso. E é de gente grande. Gente já que está com cabelo grisalho. De gente com barba. Vamos curtir a vida doidado. Agora que inventaram redes sociais. Então. Agora que tem internet. Vamos curtir mais a vida doidado. E é onde que nós chegamos. Então Nossa Senhora. Desculpe. Nossa Senhora. Está tentando acordar. Um pequeno resto. Para que possa resistir. Com a oração. Oração do Rosário. Adoração ao Santíssimo. Mas para que o Santíssimo seja adorado. Para que o Santíssimo seja dado como alimento. Precisamos de sacerdotes. Precisamos de padres. Para que a voz da igreja chegue aos corações. Cheguem aos confins. Precisamos de bispos. De pastores. E a mordaça está vindo em todos. O Papa Leão XIII. Ele sempre dizia. O que me espanta. Não é a audácia dos maus. Mas a covardia dos bons. Na Alemanha foi desse jeito. Vinha uma sanção. Vinha outra. Vinha um protocolo. Vinha outro. E todo mundo foi dizendo. Amém. Por fim. O nazismo estava tomando conta. Não só da Alemanha. Mas da Europa inteira. E quis tomar conta. De todo mundo. Isso é a segunda guerra mundial. Vamos pedir a Nossa Senhora. Rainha da Paz. Pelo nosso jejum. Pela nossa oração. Pelo nosso clamor. Que Deus possa ouvir. Como está em Êxodo. Êxodo 3.20. Eu vi. Eu ouvi. Eu senti o clamor do meu povo. E o socorri. Vamos fazer essa corrente de oração. Como muitos têm feito. Graças a Deus. O Instituto Hesse. O Frei Gilson. Muitas pessoas na internet também. Usando a internet como um mecanismo de salvação. Porque se realmente quisessem acabar com a pandemia. As atitudes seriam diferentes. Seriam diferentes. Se a pandemia precisasse realmente ser combatida. Ela seria combatida previamente. Como protocolos. E aonde querem fazer isso. Eles vêm solapando. Vêm tirando. Não estão preocupados com a vida biológica das pessoas. Não estão. É preciso enxergar isso. E combater. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Coração Imaculado de Maria. Confiança. Saúde. Vitória. Amém. 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 Obrigado.